E agora um jogo muito legal, jogo festivo. Terminou empatado em 5x5 o jogo do Deco contra Amigos do Deco. Não é só um jogo, não são só equipes tentando fazer gol. O futebol vai muito além disso. A solidariedade também faz parte desse esporte tão amado em todo o país. Em Dayatuba, o ex-jogador Deco, que passou por times como Barcelona, Chelsea, Porto, Fluminense e Seleção Portuguesa, promoveu um jogo beneficente para apoiar o Volac, um grupo de voluntários de apoio ao combate ao câncer sem fins lucrativos. Como a renda vai ser revertida para a Volac, nós vamos poder amortizar um empréstimo que nós fizemos para a construção da sede e vamos poder implementar novos projetos, porque agora a gente tem um espaço bem maior na sede. O jogo beneficente Deco e Amigos reuniu grandes nomes consagrados do futebol brasileiro e agitou a torcida que compareceu aqui no estádio Primavera em Dayatuba. Entre eles, nomes como o amoroso Denilson e o técnico Joel Santana. Mas essa partida não teve só a participação de ex-jogadores. Fabinho, que atualmente está no Liverpool, também marcou presença. Aproveitando os últimos dias de férias, o Deco me falou do jogo aqui em Dayatuba. E, cara, eu vi, foi muito legal jogar do lado desses craques aí que fizeram a história de futebol nacional e internacional e foi, acho que o povo também aproveitou. Uma partida que o resultado era o menos importante. A galera aproveitou para reencontrar os amigos e, claro, fazer muitas brincadeiras em campo. Por isso, em baixadinhas durante o jogo, aquele drible nos amigos, mesmo em clima de festa, teve aquela reclamação de uma falta aqui e outra lá. E teve até pênalti durante o jogo. O Deco merece ser esse grande jogador e essa grande pessoa, um coração imenso. Eu fico muito feliz de poder reencontrar tantos amigos, né, no qual nós jogamos juntos, outros contra. Foi um espetáculo muito bonito, né, em prol de uma instituição que a gente fica muito feliz de poder ajudar e estar arrecadando fundos para eles. Mesmo não exibindo aquele preparo físico, deram um show para a torcida que estava ansiosa para ver seus ídolos. Foi sinal de que a gente tem uma história bonita, bacana, de respeito, né, que as pessoas estão, reconhecem isso e têm vontade de ver, não só eu, mas com os jogadores todos. Então foi legal, fiquei feliz, acho que foi um evento bacana. Deco também foi questionado pela polêmica que envolveu seu nome, Ronaldinho Gaúcho e o Barcelona, de que eles teriam sido vendidos para não estragar Lionel Messi, que estava no início da carreira. Eu acho que tem que perguntar para ele de onde veio a informação, porque ele não jogou comigo, não jogou com ninguém, não estava lá na época para saber. Acho que eu falei, nem vale a pena comentar muito, porque ainda é muito, muito boa.